Hã? O que é isso? Pera, chegou alguma coisa pra mim? O que que é isso, cara? O que que é isso? Calma, calma, calma. Eu preciso de alguma coisa pra abrir. Com cuidado, com muito cuidado. Mas eu não comprei nada. O que que é isso aqui? Ah, agora eu vou fazer isso pra mim. Não, mentira, mentira. Mano, mentira, 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 mentira. Não acredito. Mentira, mano. Olha isso. Tá, tem outra caixa além desse. Vamos ver o que que é. Eu acho que deve ser, sei lá, um vibrador. Seria um... Mano, olha isso, mano. Meu Deus. Caraca. Mano, é sério. Eu não tô exagerando, velho. Meu sonho sempre foi ter um teclado desse. Eu juro por tudo. Só um minutinho. Eu preciso abrir isso aqui. Gabriel. Vem cá. Meu Deus, mano. O que que é isso, velho? Olha esse barulhinho. Beleza, eu terminei de tirar o teclado aqui. E eu queria muito agradecer a esse daqui que ficou comigo durante anos, desde o começo do canal. Que é a Razor Cyclose, que agora provavelmente eu vou dar pro meu irmão. E eu esqueci o nome dessa porra. Mas vocês foram bravos guerreiros, mas hoje vocês deixam de viver comigo para passar para o outro lado. Durante anos, desde o começo do canal. Vamos ligar o teclado, vai. Vamos ver como que é isso aqui. Meu Deus. Mano. Meu Deus. Mano, olha essa porra. Meu Deus, velho. Mano, olha isso no escuro, velho. Meu Deus, mano. Como isso pode ser real? Alguém, por favor, me ajuda. Mano, 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 mano. É sério, eu ainda não tô acreditando que eu tô vendo isso aqui na minha frente. Sem brincadeira nenhuma, galera. Era um sonho pra mim. Era um sonho ter um teclado desse. Eu queria muito agradecer a Best Gamers, que foi a loja que patrocinou isso pra gente. Eu tava precisando mesmo de um teclado e um mouse. Tipo, sério, meu teclado e meu mouse já são muito antigos e eles já estavam dando problema. Aí eu entrei em contato com eles, eles foram super bacanas e falaram que iam mandar periféricos novos. Mas eu não achei que fosse isso aqui. Então, sério, galera da Best Gamers, um beijão. Muito obrigado a vocês. Porque, mano, é sério, vocês realizaram um sonho pra mim. Se você ainda tá precisando trocar seus periféricos, vai e confere a loja. O link tá aqui na descrição. É sério, o preço deles são muito barato, mano. É muito bom, então vai lá. Mas, enfim, Best Gamers, um beijão. Muito obrigado. Vocês são foda. Enfim, no último vídeo eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo meio grandinho. E já faz um tempo que eu não trago vídeo de aposta aqui no canal. Então, galera, a gente tá aqui no CSGO Empire, que pra quem não sabe é um parceiro aqui no canal também já tem muito tempo. E a gente tá com 759 dólares. Eu depositei todas as minhas skins aqui e a gente vai jogar com isso. Vai muito tempo que eu não aposto. Então, pode ser que eu tenha perdido a habilidade de apostar, mas eu não sei. Vamos lá. Vamos botar aí 60 mil no TR e vamos ver no que dá. Beleza, rodou. Vai vir o quê? Ah, mano. Vai vir dado. Filha da mãe. CT, mano. Que isso? Beleza, começamos perdendo. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar o dobro que a gente fez e vamos no TR. Porque eu acho que agora vai começar a vir CT, TR e CT, TR. Beleza, vai rodar. Vamos que vamos. Mano, se cair CT eu vou ficar muito puto, mano. Se cair CT eu vou ficar bem puto, mano. Ai, dado. Pô, mas é essa... Ai, não. É sacanagem comigo. Agora o jeito é jogar 240, mano. A gente precisa ganhar. Eu joguei TR. Não deu pra jogar. Não, mano. Eu tinha colocado pra jogar TR, mas não deu. Não tô acreditando. Beleza, eu joguei esse TR de novo. Mano, se não cair TR, mas eu vou ficar muito... Eu vou ficar pistola, mano. Por favor, vem TR, mano. Eu imploro que venha TR. Eu imploro por tudo aí. Cai o CT. Ah, mano. Ô, na moral. O que que tá acontecendo comigo? Eu... Mano. Mano, agora é tudo ou nada TR. É tudo ou nada. Joguei 340 dólares TR. É tudo ou nada. Se eu perder, eu vou ficar muito puto. Se eu perder, eu vou ficar muito puto. E eu perdi. Boa! É isso aí. É assim que ele faz. É assim que ele faz. É assim que ele faz. Fala muito tarde. Fala muito tarde. Pode ser chefeir. Mas vamos ser que não vai ficar. É isso aí. 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 É isso aí? E aí, mano? E aí? Beleza? Tranquilo, e você? Tá de boa. Ô, eu tô gravando um vídeo aqui de posta, mano, e eu perdi todas as minhas skins. Mentira, velho. De novo? De novo, mano. Você é um otário, mano. Você não me empresta uma skin pra eu apostar só pra acabar o vídeo? Ah, mas você vai devolver, mano? Eu vou, mano. Depois eu te devolvo, pô. Vai devolver mesmo? Eu vou. Beleza, então. Você empresta? Empresta. Beleza, então. Valeu, mano. Beleza, galera. Depositei aqui e agora são 600 dólares. Eu não posso perder. Agora, simplesmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ganhar pra pagar ele. Ou seja, tipo, tem que ter 600 dólares de qualquer jeito. E eu tenho que recuperar os meus. Então, eu literalmente não sei o que eu vou fazer. Mano, eu tô confiante que vai cair dado, velho. Eu não sei porquê. Mas vamos TR. Eu tô confiante que nessa jogada ia cair dado. Mas vamos TR. Ah, para. Boa, moleque. Nice. Se eu ganhei 50 mil, agora eu vou jogar 100. Vou jogar 100 TR. Mas eu tô achando que vai vir... Eu tô achando que vai vir dado agora. Mano, eu não posso perder. Ai, CT. Filha da mãe. Por favor, mano. Só vem dadinho. Dado, 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 para. Não! Não! Não é possível, mano. Passou do ladinho do dado. Vamos jogar 100 mil TR, mano. Joguei 100 mil TR. TR, 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 TR. Boa, moleque. Que nice! Beleza. Foda-se, na moral. Eu não tô nem aí. 370 mil CT e é isso, mano. Eu vou ripar, vou ripar a minha skin, vou ripar a skin de um amigo. É sério, não tem outra opção. Tem que vir CT. Por favor. Por favor. Tem que vir CT. É sério. Ah, mano. Porra. Ah, mano. É sério. É sério que isso aconteceu? Mano, eu sou um merda. É sério. Eu sou literalmente um bosta. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Mas, enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que você deixe o like. Se você assistiu até aqui, comenta Juscelino para eu saber se você assistiu até o final. Deixa o like também se você assistiu até aqui. Me adiciona nas redes sociais. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.